Eu trabalhava aqui na rua, todo momento que chove, aí venta muito, a minha sombrinha quebrava. Isso não vai mais acontecer com a dona Mari Carmen. A prefeitura entregou nesta semana o Itape Vila de Compras Vitápolis. Foram 29 quiosques e mais seis permissões para carrinhos. Os comerciantes ambulantes receberam a permissão de uso do espaço público. Não dá nem para explicar muito a minha sensação, irmão, porque a gente trabalha sem ter um espaço, sem ter um lugar como a prefeitura, abriu esse espaço para a gente e a gente ficou muito satisfeito e contente, né? Mais dignidade para o comerciante e mais conforto e qualidade para os moradores no momento da compra. Em Itape Vila já existe o Itape Vila de Compras Centro e em breve serão criadas mais duas áreas, na Coab e em Amador. Obrigado.